Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista com o aprovado. Hoje o nosso papo é com o David Galvão, ele que foi aprovado para Soldado da Polícia Militar no Estado da Bahia. David, muito obrigada por aceitar o nosso convite para bater um papo aqui com a gente e parabéns pela sua aprovação. Eu que agradeço, é uma honra estar com o Estratégia Concurso, que sem dúvida foi fundamental a minha aprovação. A gente vai conversar sobre isso então, para saber como foi, o que você pode deixar de dica para quem está estudando também, mas antes de tudo gostaria que você falasse um pouquinho de você, de onde você é, qual é a sua idade, a sua formação. Eu sou de Campo Formoso, interior da Bahia, só que resido em Petrolina, Pernambuco, em virtude da faculdade mesmo, que minha cidade é uma cidade interior e não tem o curso que eu queria, não tem faculdade. Eu estou atualmente no nono período de Direito, e aí acabei de completar 21 anos também, e aí tive esse presente de ser aprovado no concurso da Polícia Militar. Olha só que maravilha, apresentão, hein? E o que te levou a decidir, a estudar para concursos públicos, né? E também por que a área policial? Então, desde cedo eu sempre quis fazer concurso, sempre quis, desde o ensino médio eu sempre tive cimento, em virtude até mesmo do mercado de trabalho, né? E concurso público, de certa forma, é uma instabilidade, é uma garantia. Você entrou, você passou, você vai permanecer no serviço público, tá entendendo? E o que me levou também foi porque meu pai era policial militar e sempre incentivava, entendeu? Então eu tive essa influência em casa. Teve inspiração, então? Isso, sim. E como que você conheceu a estratégia? Olhando depoimento de aprovados, muitos aprovados, e aí... A pergunta mais recorrente quando a pessoa passa em concurso é como foi, né? Por que material você estudou? Qual material você estudou? E aí a grande maioria deles sempre falava, ah, foi estratégia concurso. E aí eu fui olhar, as aulas temos, né? As aulas gratuitas, e aí eu acabei gostando e adquiri o pacote completo. E aí imaginou que hoje estaria aqui dando o seu depoimento também? Rapaz, eu queria, né? Mas imaginar assim, não, não, não. Sempre tive, sempre tive a vontade. Qual que foi a sensação, então, de ver seu nome na lista de aprovados? Eu olhei umas três vezes pra ver se realmente era meu nome ali, eu olhei dele, e aí eu... Será assim mesmo? Eu olhei de novo, olhei de novo, até que caiu a ficha mesmo. E agora falando, então, da parte de preparação dos seus estudos, como que era a sua vida nessa época? Você teve que conciliar, trabalho com estudo, faculdade, como foi? Eu estagiava em uma assessoria jurídica, e aí recebi até uma proposta pra ficar trabalhando nessa assessoria. Só que eu conversei com minha mãe, e ela disse que me apoiava no caminho, né? O trilhar pra concurso. E aí eu acabei saindo, recusei essa oferta, porque já tinha aquela velha conversa, né? Ah, vai lançar um edital daqui a um ano, daqui a um ano e meio pra PM da Bahia. E aí eu acabei não aceitando e comecei a estudar. Comecei a estudar em janeiro de 2019, e a prova foi em janeiro desse ano. Então, você chegou a estudar sem edital na praça, né? O que que te mantinha motivado? Assim, eu acho que se você realmente quer ser aprovado em um concurso, hoje em dia você tem que começar a estudar quando não tem o edital na praça. Porque, de certa forma, é um período curto, né? É o quê? Dois a três meses entre o lançamento do edital e a realização da prova. Então, eu acho assim, que se você quer realmente sair na frente, se você quer fazer a diferença, você tem que começar com a preparação bem anterior. E como que você organizava os seus estudos? Quantas horas por dia? Quantas matérias? O que que você gostava? Videoaula? PDF? Assim, eu fiz um cronograma, observei minhas particularidades, né? Tipo, as matérias que eu mais gostava, eu deixava pra sexta e pro sábado. Questão de estratégia mesmo, porque você já tá ali meio cansado, você já tá ali meio... É uma tendência você a descansar no final de semana. É o final de semana, né? Sextou com matéria que eu gosto. É. Então, eu deixei essas matérias que eu gostava realmente pra esses dias de final de semana. Feriado também, só estudava as matérias que eu gostava. É até uma fórmula, assim, de manter a disciplina, né? E a inspiração mesmo, assim, o que me fez continuar estudando, 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 era a noção de que o concurso ia ocorrer, ia ser concorrido e eu precisava estar à frente, tá entendendo? Eu precisava ter uma base boa de estudo pra poder obter minha aprovação, né? E o que que você fazia, então? Assistia videoaulas? Você lia? Grifava? Eu utilizava os PDFs de estratégia, grifava, as partes mais importantes, né? Ali eu fazia meu material de revisão. Assistia as videoaulas também, porque, assim, eu comecei a estudar pro PM da Bahia, mas eu queria criar uma base pra outros concursos posteriores, tá entendendo? Então, eu anotava também a videoaula, eu peguei um caderno separado, anotava tudo que o professor falava na videoaula. Não fazia resumo. Resumo, assim, tem gente que gosta, né? Mas eu acho que toma muito tempo. E você tá copiando as mesmas informações que tem ali no material, você tá passando. Então, eu acho, assim, tem quem goste, é a minha opinião, mas eu acho que demora, assim, leva um pouquinho de tempo. Então, minha preparação mesmo era grifo no PDF e anotação individual. E retornavam. Era um ciclo. E questões você fazia? Demais, demais. Quantas? Toda questão, eu respondi 10 mil questões nessa preparação. Eu tabelado isso aí por erro, por acerto, por questões, por disciplina. Eu fazia toda divisão. E eu respondi 10 mil questões. E que simulados você fazia? Costumava ver qual que era o seu desempenho? Sim, sim. Eu fazia... Procurava fazer, assim, um ou dois por mês simulados. Eu peguei de um cursinho aqui do interior da Bahia, específico, né? E também utilizando estratégias. Tomei uma porrada, um simulado, acho que um mês e meia antes da prova, eu fiquei... E agora? Desmotivou um pouco? Desmotivou, mas não, não. Vai acontecer isso não. Vamos pra cima. Foi só um dia ruim. Mas simulado, às vezes, depende também do nível, né? Eu fazia alguns, eu conseguia ali 90, 88 pontos. Só esse simulado específico, um mês antes da prova, foi que eu tive um rendimento muito baixo. Eu fiz 73 pontos, uma coisa assim. Aí é pra desesperar mesmo. Com certeza. E falando, então, agora, do TAF. Como que você se preparou pro TAF? Eu tô me preparando, né? A gente tá aguardando aí, por causa da pandemia, passar pra fazer mais fácil. Eu tô me preparando. Assim, eu não tive uma preparação junto com os estudos. Eu corria, assim, de vez em quando, mas não tinha aquela preparação específica pro TAF. O que eu indico, o que eu faria, se fosse hoje, é assim, né? A gente sempre tem coisas que a gente faria. Mas o que eu indico é que a pessoa adicione o TAF como se fosse uma matéria pra concurso. Tipo, você tem ali sua rotina, seu cronograma, mas adicione dois dias na semana, três dias na semana e faça todos os exercícios do TAF, tá entendendo? Eu acho que isso é fundamental, tratar o TAF como uma matéria do concurso. E se você pudesse, então, agora apontar erros e acertos durante a sua preparação, o que você diria que foram os pontos principais? Às vezes, quando cansava, ou quando eu tava em uma semana, assim, muito pegada na faculdade mesmo, eu acabava estudando mais aquilo que eu gostava. Eu deixava aquelas matérias que realmente precisavam de atenção, matérias que a gente tem dificuldade, e estudava aquelas que eu gostava. Por exemplo, direito penal. Eu gosto muito direito penal. E, por vezes, eu acabava estudando. Na segunda, direito penal, por exemplo, três horas de estudo. Aí, na quarta, eu tinha que estudar português, mas aí eu tava meio cansado. Eu, não, vou estudar direito penal. Então, eu acho que isso é um erro. A gente tem que observar se realmente tá equilibrado o nosso cronograma. Se a gente tá estudando tudo da forma que deve ser estudado, ou se nós estamos estudando aquilo que a gente gosta, entendeu? Então, tem que ter essa ponderação aí, né? E aí, acertos, então? Acertos? Eu acho que foi a disciplina. Eu abdiquei muita coisa pra esse concurso e pra construir minha base, né? Que eu pretendo lograr isso em outros certames aí. E eu abdiquei muita coisa. Vamos falar disso, então. Vida social. Já tá falando aí, mas vida social, você foi radical, então? De certa forma, sim. A gente jogava. Tinha um grupo da faculdade, a gente jogava umas coisas assim, os jogos. E aí, eu apaguei. Instagram, eu passei cerca de uns quatro meses. Eu deletei a conta. Porque eu achei assim... Eu entrava na pausa. Só que eu tava passando 30, 35 minutos, 40. Não, eu vou eliminar isso aqui. Aí, eu passei uns quatro meses sem Instagram. Saídas também, eliminei. Saí assim... No sábado, parava de estudar às seis horas. E aí, voltava no domingo, às cinco da tarde. Uma coisa assim. Tinha um dia ali. Então, foi mais radical mesmo, não? Sim, foi mais radical. Mas, é importante ressaltar que isso aí é a regra, né? Tem vezes que você acaba deixando ali, saindo, uma coisinha assim. Porque eu não acredito que existe preparação perfeita. Eu acho assim, que tem gente que chega ao máximo perto. Mas, perfeito, eu acredito que não tenha, não. Por vezes, a gente acaba deslizando mesmo. E você citou que pretende prestar outros concursos. Você quer chegar aonde? Sim. Eu tenho objetivos aí em mente. Eu sou um eterno admirador da carreira delegada de polícia. É um forte candidato daí. Não sei porque eu imaginei que você queria isso. Sempre, sempre admirei. Desde pequeno, sempre me perguntavam. Eu dizia, pô, quero ser delegado. Mas, não exclui outras possibilidades. Entendendo? A carreira policial é muito ampla. Tem outro órgão também que eu acho sensacional, que é a Polícia Rodoviária Federal. Então, são possibilidades. Entendendo? A área policial esse ano está com tudo. Sim, sim, sim. E é uma coisa também que o Estratégia às vezes fala. E aí a galera fica dizendo, ah, não vai ter concurso. Está entendendo? Por causa, agora mesmo, por causa da pandemia, a galera fala que não vai ter concurso. Quando eu comecei a estudar para concurso, me disseram também. Não, o Estado está quebrado. Não vai ter concurso. Pode estudar para outra coisa. Eu ouvia e deixava isso de lado. E olha o que deu, né? Aprovação. Para a galera que está ouvindo essas coisas aí, absorvendo, eu indico que deixe de lado e continue a preparação, porque a hora chega. Então, para a gente encerrar, você já disse algumas palavras, mas queria que você acrescentasse um pouquinho para deixar uma dica para quem está estudando, que deseja aprovação, quem sabe também se tornar um policial militar. Assim, eu acho que você tem que ver qual é realmente o seu sonho, né? Qual é o seu objetivo e você tem que lutar por ele com todas as suas forças. Abdicação é regra. Você vai ter que abdicar de muita coisa, mas vale a pena. Eu sou um concurseiro ainda, está entendendo? Eu não sou um especialista em aprovação, mas já estou muito além do que eu estava no passado, né? Conquistei minha aprovação, estou em busca de outros. Então, o que eu digo é assim, permaneça, foque, a hora vai chegar. Tem uma frase que diz que acaso é um vocábulo sem sentido. Nada acontece por acaso. E eu levei isso para a minha vida e levo. Então, se a gente tomou a decisão de estudar para concurso, é porque alguma coisa tem aí, né? A gente não ia direcionar toda essa energia, essa força e não ia vir nada. Eu acho isso aí meio sem nexo. Então, pode continuar que sua aprovação vai chegar. Tá aí, então. Obrigada pela sua mensagem, David. Boa sorte nos próximos concursos aí, que você consiga a sua vaga de delegado. E boa sorte aí na nova fase como soldado da Polícia Militar da Bahia. Pronto, brigadão. Bom, e para você que está assistindo, muito obrigada pela sua audiência. Se quiser assistir outras entrevistas com aprovado, fique à vontade aqui no nosso canal. E para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.